Agora eu vou fazer o disfarce do pente 1 ao pente 2. Eu vou usar o pente 1 e meio especial para fazer esse disfarce. E depois eu vou usar o pente 1 e meio do pente 1, se caso for necessário. Eu usarei também o pente 1. Você não pode ir até o limite do pente 2. Coloquei o pente 1, vou regular aqui a alavanca. Vai ficar o pente 1 e meio do pente 1. Movimento em C. Movimento horizontal. Eu estou usando o pente 1. Esse disfarce aqui vai ser feito com a tesoura, com o pente corrido. Continuando aqui nessa parte de trás com o pente 1 e meio especial. Até com o pente 1 e meio especial, se você observar, eu faço movimentos laterais. Agora 1 e meio do pente 1. Voltando ao pente 1. Quando eu volto para o pente 1, eu não sou...